Eu tenho uma curiosidade minha, não sei nem se você sabe porquê, enfim, como eu comentei com você, né Roger, do Ricardo Corbucci, que come lá 8kg de Big Mac, aí vai lá comer, come 50 cachorro quente, esses caras não tem nenhum problema, eu fico viajando no seguinte, o cara sentou outro dia, comeu 8kg de Big Mac, numa sentada numa mesa, é uma bomba de colesterol isso pro cara, não é não? Não sei nem onde eu quero chegar, isso eu faço mal pro... Mas ele faz um treinamento e aquilo é pontual, né? Ele é um cara que come extremamente saudável o ano inteiro, então ele come assim no vídeo, né? E ele prepara, ele faz um preparo, né? Primeiro toma um monte de água pra expandir o estômago, então aquilo ali é uma... É como se fosse uma encenação, um teatro, que é uma vez que faz a peça. E não se repete mais. Então, com certeza os exames dele são melhores do que a maioria das pessoas que acha que come bem, come a laminuta, né? Uma parmegiana com batata frita e tal, tá muito pior do que ele. É, né? Porque é pontual. Pra você ter uma ideia... Ele não chega em casa fazendo isso, né? Né? Vamos fazer um paralelo, né? O cara que tá treinando no leg press ali, a pressão dele vai às vezes... Níveis assim, 30, 40. Eu normalo a 12. Mas isso é por milissegundos. Bate um pico desse. Isso aí não mata o cara. Agora, uma pressão 14 por 10, em 10 anos mata o cara. Entendeu? Então... Coisas pontuais, assim, elas são muito menos problemáticas do que hábitos que são repetidos. Cara, que legal, bicho.